Olá pessoal, meu nome é Ranieri Queiroz e você está no canal Alternate. Galerinha, compartilhar com vocês aqui mais um unboxing de um produto que eu comprei. Eu queria ter feito algumas compras e eu fiz essas compras antes desse imposto, antes de incidir esse imposto federal. Então eu fiz algumas compras e está chegando para mim, mas tinha algumas compras que eu queria ter feito e não fiz, lógico, por questões financeiras. E eu acabei comprando agora, depois que veio os dois impostos, eu acabei comprando algumas coisas, como eu falei, que eu estava observando para comprar. Dentre eles, pessoal, esse projetorzinho aqui, que está fazendo muito sucesso na internet, muita gente gostando, muita gente falando bem. Então eu decidi comprar não só um, mas três modelos diferentes. Eu comprei um para colocar aqui, para fazer projeção ali atrás, porque eu estou reformando aqui meu estúdio. Então eu vou colocar aqui para projetar imagens relativos ao que a gente estiver falando aqui no canal. Esse aqui é um modelo diferente, é o topo de linha da marca. Depois eu comprei o intermediário e comprei o de entrada também, que eu vou mostrar todos eles aqui no canal e também vou fazer o comparativo dentre eles. Então vamos lá pessoal, eu vou mostrar para vocês aqui. No site onde eu comprei, como todos sabem aí, eu gosto muito de comprar aqui na Amazon. Então eu comprei na Amazon, tá pessoal? Porque como eu falei para vocês, é uma plataforma muito segura e se acontecer algum problema, eles não te deixam na mão. Pelo chat eles resolvem tudo. Então eu faço uma propaganda de graça, porque realmente a Amazon me deixa impressionado a cada dia. Então é esse aqui pessoal, mini projetor. Na verdade, uma coisa que eu quero deixar bem clara para vocês aqui. Esse projetor, como eu falei para vocês, eu comprei os três modelos. Eu comprei o topo de linha, comprei o intermediário e comprei o de entrada. Esse mini aqui pessoal, é muito importante você prestar atenção. Esse mini aqui, se ele tiver depois, é porque ele é o modelo de entrada. Tá bom? Então esse mini aqui, você tem que prestar bem atenção. Nesse caso, esse vendedor aqui, Cherazé de import, ele colocou o mini no início. Então ele fez isso aqui para informar para a pessoa que esse tipo de projetor aqui, ele é compacto. Compacto, tá? Mas se esse mini tivesse na frente, por exemplo, projetor portátil mini, aí seria o modelo dele. Seria o modelo de entrada, tá bom? O topo de linha, ele tem 390 ANSI. O intermediário, ele tem 300, tá? Que é o mini, né? O mini, ele tem 300 ANSI Lumens. E também o de entrada, ele vai de 200 a 250, tá? Eu fiz uma confusão aí com o nome mini, mas agora acho que ficou bem claro para vocês aí, tá? 390 o topo, 300 o intermediário e 200 a 250 o de entrada, tá bom? Então esse aqui que eu comprei, pessoal, ele é o 390 ANSI Lumens, tá? E o 390 ANSI Lumens, ele é Full HD nativo, tá? Aqui falando aqui, ó, resolução Full HD nativa. Já o de 300 ANSI Lumens, ele é somente HD, tá? Ele vai, ele é nativo a 720, tá bom? Então preste muita atenção aí nesses detalhes que eu deixei aí para você. Ele tá aqui, né? Eu paguei 549, tá, pessoal, nisso aqui porque eu comprei um seguro, tá? Eu coloquei tudo, todo eletrônico que eu compro aqui na Amazon, eu pago um seguro de um ano. Então aqui ele saiu esse valor para mim aqui, ó, porque eu coloquei o seguro aí de 49,90, tá bom? De um ano. Geralmente esses vendedores aqui, pessoal, esses vendedores aqui que trabalham na plataforma da Amazon, eles não trabalham com nota fiscal. Eu não sei porquê, mas antigamente era proibido não trabalhar com nota fiscal, mas agora a Amazon liberou. Agora os vendedores mandam nota fiscal se eles quiserem. Então esse vendedor, ele não mandou nota fiscal para mim. Então eu coloquei esse seguro, né, justamente por isso, né, para ter um resguardo aí caso dê problema aí no meu equipamento, tá bom? Então ele ficou esse valor aqui por causa do seguro que eu comprei, tá bom? Então eu comprei aqui no dia 3, pessoal, e chegou hoje, tá? Hoje à tarde aqui, ó, 6 de agosto, tá bom? Onde eu comprei, quanto tempo demorou chegar, e aqui tá o garotão. E agora eu vou abrir a caixa aqui para vocês darem uma olhada e ver o que acompanha aqui dentro da caixa, tá bom? Vou passar aqui para outra webcam. E lembrando, tá, pessoal, faça o seguro, tá? Faça o seguro em produtos aí que tem um custo aí mais elevado para você não ter problema aí. Então tá aqui, né, a caixinha dele é essa aqui, ó. É, tem uma marca aí, pessoal, que ela, que ela, na verdade, esses produtos aqui, ele é o White Label. White Label significa que qualquer um que vai na China lá, compra o modelo, né, e aí manda colocar a sua marca no produto, tá? Então isso é chamado White Label. É, esse aqui, o vendedor, ele entrou em contato comigo e falou que não tem marca. Mas tem uma marca chamada Magic Cube, que ele foi pioneiro a comercializar esse tipo de produto aqui, ó. Mas é o mesmo produto, pessoal, é o mesmo produto. Como ele foi pioneiro, ele é mais conhecido, né? Então vamos lá, vamos abrir ele aqui. Um isopor aqui dentro, ó. Dando aqui mais segurança para o material. Aqui a gente tem uma caixinha aqui na lateral. Creio que seja os cabos, alguma coisa assim. E aqui a gente tem o projetor, tá, pessoal? Bem, bem acondicionado aqui dentro. Então vamos lá, vamos deixar ele do lado aqui. E vamos ver aqui o que acompanha aqui dentro dessa caixinha aqui. Então aqui nós temos o controle remoto, tá? É um controle remoto aí, quem tem, é, esses, essas luzes aqui, ó, já conhece ele, porque é um controle bem parecido. Bem parecido. TV Box também utiliza muito esse padrão de controle, tá? Então é bem parecidinho mesmo. Então tá aqui o controle. Vamos deixar ele do lado aqui. Aqui ele manda também um mini manual. Tá aqui o mini manual. Eu acho que não tem nada em português aqui, tá tudo em inglês. E o cabo, tá? Esse cabo aqui, ele é importante, pessoal. Tome muito cuidado, porque alguns vendedores, como eles, eles importam, é, utilizando aí de, de alguns artifícios para pagarem mais barato. Alguns desses artifícios é, eles compram com essa tomadinha aqui, ó, da Rússia, com essa tomadinha aqui da, 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 da parte da Ásia. E aí não é o padrão brasileiro, tá? Esse padrão aqui não é brasileiro, é o europeu, mas serve aqui para nós, né? A gente não tem aqui os três pinos aqui, mas tem dois que é o padrão europeu. E outra coisa também é esse aqui, ó. Aqui atrás, cuidado para você não comprar o que não for L aqui, ó. Esse L aqui, ó. Eu vou explicar para vocês por que que esse L aqui é importante e vamos analisar aqui esse projetor. Ele é bem compacto mesmo, tá, pessoal? É bem compacto. O Mini, ele é menor que esse aqui. E outra coisa também, para você identificar. O Mini, ele vem aqui atrás, ó. Ele vem uma furação para você colocar, tá, tripé. Aqui na frente, vem uma, como se fosse uma película, tá, pessoal? Muita gente não tira isso aqui, ó. Porque acha que já é a lente. Não, tem uma película na frente aí. Aqui em cima, ele tacou um projetor. Geralmente, pessoal, como eu falei para vocês, a marca mais conhecida aqui é o Magic Cube. Vou colocar aí na tela para vocês observarem, né? Mas aqui no lugar desse projetor aqui, vem escrito Magic Cube, tá? Como eu expliquei para vocês, não é que ele é melhor e a marca é melhor. É porque ele foi pioneiro a comercializar esse tipo de produto aqui, tá? Isso aqui é o White Label. Então aqui, pessoal, ó. Na lateral, nós já vemos aqui o modelo dele, tá? O modelo dele está aqui, ó. Na lateral. É, esse meu aqui, ele veio com um joguinho aqui, ó. No foco aqui da frente aqui, ó. Ele veio com um joguinho. É bem compacto, pessoal. Ela é bem compacta mesmo. E gostei, tá? Da parte estética dele. Aqui ele... É uma catraca que tem aqui, ó. É uma catraquinha que tem aqui, tá? Isso não é bom, tá? É preferível que ele vá suavemente fazer aqui a angulação. Isso aqui não é bom, tá, pessoal? A parte de trás dele é essa aí, tá? Tem um HDMI. Tem também ali... É... O... A entrada ali, P2. Deixa eu mostrar aqui na outra câmera. Aqui, pessoal, ó. Aqui, pessoal, ó. Fica o sensor do controle remoto, ó. Aqui, ó. Nesse buraquinho aqui, ó. Onde está meu dedo aqui, ó. Aí depois aqui, já fica o P2, né? Pra você colocar a fone de ouvido. E aqui o USB. E aqui o botãozinho liga e desliga. E aqui embaixo é onde coloca a tomada. Cuidado pra vocês não comprarem o cabo, tá? Com ele sem ser L. Com ele reto aqui, ó. Primeiro você vai comprar ele europeu, tá? E depois você observa se ele não é reto aqui, ó. Se ele for reto, pessoal, quando você for ligar o seu monitor... O seu projetor aqui, dessa forma aqui, ó. Ele vai ficar reto, correto? Concorda comigo? Ele vai ficar reto. E aí não vai ter como você colocar a angulação pra ele projetar pro teto. Aqui, ó. Dessa forma. Tá bom? Então muito cuidado aí na hora que você for comprar. Se você não vai comprar os modelos mais antigos que saíram com esse cabo aí que não é em L na conexão, tá, pessoal? Então o que nos resta fazer aqui, pessoal, é ligar ele aqui pra ver a projeção dele, tá? Eu vou fazer a projeção ali na parede do fundo mesmo. Lembrando, pessoal, antes de você ligar, lembre de tirar essa película aqui, tá? Da lente, tá? Não esquece de tirar essa película aí porque esquenta bastante aí na ponta, tá? Essa película pode deixar manchado aí essa lente frontal, tá bom? Pessoal, então tá lá. Tá projetando na parede lá do fundo, né? Eu fiz alguns ajustes aqui, pessoal. Não mostrei pra vocês, tá? Mas eu fiz alguns ajustes. Por exemplo, a conexão da Wi-Fi, né? Esse... Como ele tá em cima do balcão aqui, pessoal, ele tá bem aqui, ó. Ele tá bem aqui em cima do balcão. Lá da parede até aqui tem mais ou menos uns dois metros e meio. Então, ele tá projetando essa imagem que você tá vendo aí a dois metros e meio, tá bom? Ele tem ali mais ou menos... Acho que uns 75... Tá projetando ali uns 75... umas 75 polegadas, talvez. No máximo 80, mas creio que nem chega 80. Acho que 70, 75 polegadas. Então, a projeção que ele tá fazendo lá é 75 polegadas. Ele pode projetar até 200 polegadas, tá? Com definição. Isso é o que o fabricante aqui fala no manual. Mas o que geralmente aí eu vejo o pessoal falar nos vídeos, né? Dos youtubers que entendem bem mais, eles falam que no máximo aí 150 polegadas com resolução é o que esse material aqui suporta, tá bom? Eu tenho alguns teclados desse aqui, ó, que é teclado Bluetooth sem fio, que eu uso aí nos tablets, que eu uso também nas smart TVs. Então, eu tenho bastante teclado desse aqui. Acho que eu tenho uns seis tecladinhos desses de modelos diferentes. Então, eu conectei um teclado desse e eu falo pra vocês conectarem também que vai ajudar bastante, principalmente nas configurações, tá, pessoal? Você tem que digitar a senha e tal. A primeira coisa que eu indico que vocês façam é observar se compensa vocês atualizarem a firmware desse projetor, tá? Então, aqui, ó, em projeção, tá, em configurações, mas antes de mais nada, você tem que configurar a internet no seu aparelho, né? Isso você faz aqui, ó, em rede, tá? Então, você clica aqui em rede e aí você vem aqui, tá? E aí você escolhe a sua rede. Esse aparelho aqui, ele... você pode conectar ele 2G ou 5G, tá? E vocês podem observar que já tá, né, marcado lá, conectado, tá? Mas não tem segredo. Você vai escolher aqui a sua rede, vai clicar, vai aparecer aí pra você digitar a sua senha, você digita e pronto, tá? Não tem segredo. É uma coisa legal também, como eu falei pra vocês, é você conectar aí um teclado Bluetooth ou um mouse, tá? Ou então os dois juntos. Eu tenho um teclado aqui da Logitech, por exemplo, que ele é teclado e mouse, tá? E não tem segredo. Ali você marca ali em cima, onde, né, tá ali marcadinho, você marca ele, vem do lado aqui, ó, aperta em atualizar dispositivos, ele vai procurar qual é, né, o seu mouse, teclado, enfim, o seu fone de ouvido e aí vai aparecer aqui nessa caixinha do lado aqui, aí você escolhe, né, qual que você vai colocar aqui, né, no caso aqui, você desce aqui, ó, e vai escolher o que você quer conectar aqui, ó. Tá? Eu tenho tudo isso aqui disponível aqui via Bluetooth, tá? Então você pode conectar tudo isso aqui. No caso aqui, eu conectei, dá do lado aí esquerdo, você pode observar que tem o meu teclado, né, Bluetooth, que eu conectei aqui pra ficar mais fácil, né, pra me digitar a senha, pra me navegar aqui nesse projetor. Então eu indico que as duas coisas que você tem que fazer de imediato seria conectar na sua rede e depois conectar aqui um teclado e um mouse, né, pra que você possa navegar. Esse projetor, pessoal, é smart, tá? Então você pode observar quando você volta aqui no menu, né, já tem alguns aplicativos instalados aqui, ó. Essa firmware é uma firmware mais antiga. Pelo que eu pude perceber, os youtubers falando lá, né, só vem esse Google Play aqui, ó, nas firmwares mais antigas. Se você atualizar, ele vai mudar o nome, tá? Eu não lembro, acho que é história, alguma coisa. Então não vai ser mais Google Play, tá? Vai mudar aqui e alguns aplicativos saem também. Tem um delay, tá, pessoal? Quando você aperta aqui o... Como ele tem somente um giga, né, de RAM, então ele é bem lento, tá, na navegação. Então ele tem um delay aqui quando você aperta o controle remoto de alguns milissegundos, tá? Então não é nada assim dinâmico. Ele é um pouco mais lento que sua Smart TV, tá? Você pode observar que a launcher aqui é uma launcher bem pobre, mas tem todas as informações que você precisa. Tem a data, tem o horário. Ah, outra coisa importante também, pessoal, é você... Depois que você fez ali a conexão na rede, né, aí você vai lá e observa a sua data, a sua hora, coloca a data, o estilo, né, aqui do Brasil. Então é sempre bom você fazer isso também, né, que eu não mostrei pra vocês, mas vou mostrar aqui agora. Você vem aqui nas configurações, aí vem aqui em ajuste, e aí que aqui você vai fazer os ajustes, tá? Tá meio longe aqui, eu tô olhando pelo meu monitor, mas você vai desmarcar aqui, vai tá automático, né, você vai colocar em manual e aí você coloca aqui, né, o tipo de data que é a nossa aqui, né, porque o norte-americano é o dia, o mês vem primeiro e depois vem o dia. Aí no caso aqui, eu coloquei no dia, depois mês, depois ano, né, que é o nosso estilo aqui. Então eu fiz aqui todas as configurações, né, da nossa região aqui, tá? Coloquei aqui também o fuso horário aqui de São Paulo, né, que é menos três, menos três horas. Então vocês façam aí a configuração também nessa parte aqui, tá? E pra você atualizar, né, você tem que saber como é que tá aí a sua firmware. Então aqui sobre nós você já tem aqui, você já tem aqui todas as suas informações desse projetor. Então tá aí, né, a versão do IN, do Android, o modelo do projetor. Então aqui tem toda aqui a informação básica do projetor, tá bom? E com essas informações aqui você já sabe se compensa você instalar a firmware mais recente ou não. E pra você fazer a instalação da firmware, pessoal, tem de duas formas. Ou você coloca num pendrive, tuxa atrás dele e vem aqui nessa opção do meio, ou então você vem aqui, depois que você conectou a sua rede, né, obviamente pra ter acesso à internet, você vem aqui, clica, e aí você põe pra baixo aqui, ó, pra ver se tem update. Aí você clica e ele vai fazer um rastreio no servidor e aqui eu já posso observar que tem uma atualização, né, pra esse projetor. Como eu falei pra vocês, se eu atualizar aqui, é aquele modo lá da launcher lá, do Google Play, ele some, tá, pessoal? Pelo menos foi o que eu vi o pessoal falar isso aqui, ó. Então já vai sair aqui essa Google Play aqui, tá? Ele, acho que ele nem aparece aqui, eu acho que você tem que vir em apps depois aqui, pra você entrar, tá? Vamos ver aqui quais são os aplicativos que vem instalado nele. Aqui a gente tem uma calculadora, tem o Chrome, tem o Disney, né, tem esse aplicativo aqui que é pra você navegar aqui dentro, tem o YouTube, tem o Prime Video, tem o Play Store, tem o Netflix e aqui o gerenciador de músicas, né? Então aqui, pessoal, é o seguinte, é, eu vou, né, fazer aqui alguns testes aqui com esse projetor, vou fazer aqui algumas mudanças nele também, vou fazer algumas mudanças aqui na firmware, vou fazer algumas mudanças em aplicativo, vou mostrar pra vocês como é que você pode instalar aplicativos, é, sem ser esses aqui, aplicativos modificados, eu vou colocar pra você o YouTube sem propaganda aqui também nesse projetor, porque esse YouTube aqui é o original que vem nele, né, então tem propaganda, então eu vou fazer aqui um vídeo dedicado a esse projetor, tá? Eu vou fazer algumas modificações, assim como eu faço na minha Smart TV e disponibilizo alguns aplicativos, algumas firmware modificadas pra esse tipo de Smart TV, eu disponibilizo pra vocês, vou disponibilizar também todas as modificações e todas as dicas, né, que eu, que eu for, é, desbravando aqui sobre esse projetor, eu vou dedicando aí, é, um link especial e um vídeo aí especial pra vocês, seguidores do canal, beleza? Deixa eu colocar aqui, né, eu não coloquei nenhum aqui, deixa eu colocar um filminho aqui, pra gente ver aqui como é que ele se comporta, tá? É, eu vou dar um pausa aqui, porque eu vou ter que fazer aqui a minha, o meu login, aqui em alguns aplicativos, pra que a gente possa ver alguns vídeos aí, beleza? Olha aí, pessoal, eu já fiz ali o meu login, vamos aqui ver alguma coisa aqui, é bem rapidinho, tá, pessoal? Outra coisa que eu esqueci de falar também é que ele tem um alto-falante, que dá pra, se você tiver aí num ambiente aí três por três, dois por dois, dá pra você ouvir tranquilo, tá? Então, eu vou parar aqui, porque senão vai ter direitos, né, pessoal? Mas aqui, pessoal, tá dando pra assistir tranquilamente, tá? Tranquilamente, sem problema nenhum, tem uma definição bacana, é como se você tivesse de frente a sua televisão, a sua Smart TV, com o brilho da TV no médio, por exemplo, ou no médio ou no mínimo, seria mais ou menos essa experiência que eu tenho aqui, como se você tivesse o brilho da TV, na sua TV tradicional, da sua Smart aí, entre médio e o mínimo, seria mais ou menos isso. A definição, a resolução, é uma resolução muito boa, é uma resolução que você dá pra você distinguir os detalhes do filme, tudo certinho, a profundidade, a coloração, o contraste, ele é aceitável, então, eu fiquei satisfeito, realmente, eu concordo com o que o pessoal fala aí sobre esse projetor aí na internet, tá? Os youtubers falam bem empolgados aí sobre esse projetor. Eu gostei, tá? Vou esperar chegar o intermediário e também o de entrada pra mim fazer o comparativo e mostrar pra vocês, mas esse topo de linha aqui eu gostei, tá, pessoal? Esse normal aqui, HY320, eu gostei dele bastante, tá bom? Pessoal, então é isso, o vídeo de hoje foi esse, espero que tenha gostado, espero que tenha ajudado você aí que está buscando comprar esse tipo de projetor aí, tá? Eu vou disponibilizar aí o link de compra, até não tive patrocínio, tá? Então, eu comprei esse monitor, assim como os outros, e aí eu, mas eu vou disponibilizar aí como referência um link aí na Amazon e também no Mercado Livre, enfim, aí você faz aí a sua busca e vê onde é que está mais barato no dia, na data que você esteja procurando esse projetor, tá bom? Então, se ficou com alguma dúvida, deixa aí nos comentários, deixa o seu like também pra ajudar o canal e se inscreva no canal e ative o sininho aí pra que você possa ser avisado dos novos vídeos que vão entrando no canal, beleza? Então, pessoal, mais uma vez, muito obrigado, valeu, até o próximo vídeo, tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri